Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo terminado então o evento da Apple e ainda não conseguimos o perfil de desenvolvedor para instalar o iOS 13 porém eu quero deixar aí o aviso para sanar as dúvidas de muitas pessoas para vocês saberem quais iPhones vão receber o iOS 13 e quais não vão receber então essa aqui é uma lista oficial, então a partir do iPhone 6S então o iPhone 5S e o iPhone 6 não vai receber o iOS 13 que vai ser lançado oficialmente aí normalmente primeira ou segunda semana de setembro a versão beta ainda não está disponível para público é desenvolvedor por perfil também não está disponível, é só restrito ali mesmo para os desenvolvedores não tem como nós conseguimos ter acesso mas enfim, é aqui então, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus 10, 10R, 10S e 10S Max então infelizmente o iPhone 6S e o iPhone 6S e o iPhone 5S abaixo não receberão o iOS 13 tá bom pessoal? vou postar um vídeo aí amanhã quem sabe falando o que eu achei do evento, as novidades etc assim que eu conseguir instalar o iOS 13 também vou postar vídeo e mostrar rodando no iPhone 10R, no iPhone 7 enfim, se inscreva no canal, fique ligado, deixe seu like, nos segue nas redes sociais porque nessa semana vai ter muitas novidades a respeito do iOS 13 se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos, fiquem com Deus